Está ligado. Está ligado, mas... Obrigado. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, Senhor Secretário de Estado, perto do fim desta legislatura faz todo sentido analisar os resultados da aposta do Governo no conhecimento e na inovação, o que mudou e qual o impacto desta mudança na forma como iremos encarar os desafios e as oportunidades emergentes. Os desafios tecnológicos, sociais e ambientais são enormes. O impacto das alterações climáticas, da inteligência artificial, do envelhecimento e das desigualdades crescentes são temas que atraem a atenção de um grande número de cidadãos e não só jovens por esse mundo fora. E atualmente também a preocupação de muitos parlamentares e governantes. Portugal, felizmente, não é exceção e surge na vanguarda destes debates. Para mim, alguns destes temas são antigos. Já na década de 70, em Berkeley, e mais tarde no Porto e em Matosinhos, organizava simpósios sobre os impactos planetários do crescimento demográfico e das alterações climáticas. Era cedo demais. Muitos não acreditavam nos riscos para a espécie humana e para o planeta. Num desses simpósios, lembro-me, em Serralves, há 25 anos, Mário Soares perguntava no fim, ó professor, não estará a exagerar? Saio daqui esmagado. Sabemos hoje que as oportunidades para evitarmos as consequências negativas e melhorarmos a nossa qualidade de vida e a do planeta são enormes. No entanto, apesar de muitas das soluções serem conhecidas, nem sempre a vontade política para as implementar segue ao mesmo ritmo. E as razões para este desfazamento são amplamente conhecidas. Os problemas são complexos, o diálogo entre áreas distintas do conhecimento é difícil, os stakeholders são variados, a partilha de responsabilidades exige compromissos e tudo isso leva tempo. Alterar comportamentos, quando os sacrifícios podem ser grandes e os benefícios incertos, nunca foi fácil. E é precisamente sobre esse tempo que gostaria de me debruçar. Como já foi dito por muitos, Portugal hoje não tem nada a ver com o que era antes do 25 de Abril, quando o analfabetismo rondava aos 35% e só uma fração ínfima da população tinha as qualificações necessárias para participar na construção de um futuro melhor. Mas após a nossa entrada para a CIE em 86, houve um breve período em que nos afastámos do extraordinário caminho de convergência para a Europa. Caminho esse trilhado em muitas áreas, incluindo claramente a do conhecimento. As razões para esse afastamento e as consequências devastadoras desse processo na vida de muitos portugueses são amplamente conhecidas. Centenas de milhares emigraram à procura de emprego por esse mundo fora e para realizarem os seus sonhos. Entre eles, muitos investigadores, engenheiros, médicos, arquitetos, enfermeiros e professores. Mas os dados confirmados dos últimos três anos, que começam com o início desta legislatura e deste governo, também mostram claramente que voltar a convergir é possível. A despesa total em investigação e desenvolvimento atingiu perto de 2,8 mil milhões de euros em 2018, ou seja, 1,4% do PIB e um crescimento de mais de 20% em comparação com 2015. E merece ser enfatizado que este crescimento é particularmente expressivo no setor das empresas, refletindo o seu esforço em acompanhar o desenvolvimento científico e a capacidade tecnológica instalada em Portugal. Outro elemento fundamental deste voltar a convergir é o reforço dos recursos humanos nas diferentes áreas do conhecimento, que atinge 10,9 pessoas, ou ETIs, por mil na população ativa. Um aumento também aqui de perto de 20% em comparação com 2015. Em meados deste mês e desde janeiro de 2017, já tinham sido contratados perto de 5.200 investigadores e docentes doutorados, excluindo contratos por parte das empresas cujo processo se encontra em fase final. Mas isto são números, importantes sem dúvida, mas suspeito que todos se recordam do que Mark Twain disse sobre a manipulação dos dados estatísticos. Muito mais relevante são as vidas que foram transformadas neste período. E confesso que foi gratificante encontrar, numa visita feita há dias a uma empresa biotecnológica com enorme dinamismo, localizada em Tondela, uma jovem à frente dos laboratórios de microbiologia e biologia molecular, que quando me viu perguntou Professor, não se lembra de mim? Formei-me na sua escola e doutorei-me no seu instituto. Ela explicou-nos que nesta empresa 80% do pessoal é qualificado e que a dificuldade atual está na contratação de pessoal não qualificado. E como ela, encontramos hoje milhares de jovens profissionais que encontraram o seu lugar em Portugal. O pessimismo que invadiu o país há pouco tempo atrás praticamente desapareceu. A confiança no futuro aumentou brutalmente e com ela também, obviamente, as nossas exigências. Hoje, muitos dos que estariam espalhados por esse mundo fora estão no Porto, em Braga, Coimbra, Bragança, Vila Real, Aveiro, Lisboa, Évora, Beja, Faro, nos Açores e em Tondela, a trabalhar nas mais variadas áreas do conhecimento e da inovação. Não será de espantar que o relatório do Painel de Inovação Europeu, publicado na semana passada, coloca Portugal em primeiro lugar no Grupo dos Inovadores Moderados, a poucas décimas de passar para o Grupo dos Inovadores Fortes. O lançamento de novos arranjos institucionais, reunindo centros científicos e académicos com o setor produtivo na forma de laboratórios colaborativos e a renovação em curso dos laboratórios associados são exemplos claros da diversidade de estratégias de ideias instaladas no terreno. E podia acrescentar inúmeros exemplos para ilustrar o que mudou de forma indiscutível. Estes resultados mostram claramente a prioridade política dada através de várias resoluções do Conselho de Ministros, nomeadamente o compromisso com a ciência e o conhecimento de 2016, assim como a Estratégia de Inovação Tecnológica de 2018. Tudo sempre no contexto de orçamentos muito rigorosos. E tão importante, ou talvez mais, é que este resultado não é só reconhecido dentro, como também fora do país. Em muitos destes domínios, Portugal está a ser observado atentamente pelas mais variadas agências de financiamento e por muitas empresas que aqui se têm vindo a instalar, que elogiam os avanços alcançados. É claro que, para muitos dos que participam nesta construção, este processo deveria avançar mais rapidamente. É natural. Diria até saudável que assim seja. E alguns até gostariam que o seu domínio do saber e a resolução dos seus problemas pudessem ser prioritários. É mais do que compreensível. No entanto, todos sabemos que alterações em qualquer sistema de ID, para ser transparente e credível, requer tempo. A recente avaliação das unidades de investigação ilustrou isso claramente. Para muitos, a espera foi frustrante, mas a experiência anterior exigia um cuidado aumentado. Gostava de terminar, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e Sr. Ministro, lembrando alguns aspectos importantes da atualidade. Olhando à nossa volta, a situação política e social em muitos países, Estados Unidos, Grã-Bretanha, China, Índia, Itália, Polónia, Brasil, Rússia, Venezuela, no Médio Oriente, em África e em tantos outros, deixa muito a desejar. Mesmo quando a economia cresce, duvido que muitos queiram lá educar os seus filhos. E todos temos a noção clara de que a imprensa nacional e internacional vende melhor as falhas do que os sucessos. No entanto, neste momento, Portugal é visto por muitos como uma experiência de sucesso interessante e surpreendente. A confiança nas metas de ID para 2030 parecem plenamente justificadas. E gostava de deixar dois avisos. A confiança exagerada é perigosa. Conseguimos muito, mas ainda temos muitos desafios pela frente a nível local, regional, nacional, europeu e planetário. E suspeito que no futuro, quer falemos de ID ou de conhecimento e inovação, tendo em conta que vivemos num planeta finito com capacidades limitadas, deveríamos focar as nossas atenções não tanto na quantidade e nos números, mas mais na qualidade, na responsabilidade e na ética, e dar tempo para que as escolhas sejam cuidadosamente avaliadas e implementadas. Termino agradecendo a todos aqueles e aquelas que apaixonadamente se dedicaram e se dedicam a avançar as fronteiras do conhecimento e da inovação. Muito obrigado.